Comércio fechado, lojistas e empresários com contas atrasadas, tem sido este o cenário atual. Diante a pandemia que assola todo o mundo com o vírus Covid-19, foi recomendado pelas autoridades competentes o fechamento do comércio, o que vem causando crise econômica. Em Nanuque, não está sendo diferente. Empresários e funcionários realizaram na tarde desta sexta-feira, dia 17, a carreata pela sobrevivência do comércio nanuquense. O objetivo foi sensibilizar as autoridades à reabertura do comércio, mantendo todos os cuidados de higiene. A presidente da CDL, Nayara Lima, considera a flexibilização do comércio essencial. A CDL não poderia deixar de apoiar essa causa. É uma causa do nosso comércio. O desemprego em nosso comércio já é uma realidade, reflexão de 30 dias com o comércio fechado. O isolamento em Nanuque não está acontecendo. A gente continua vendo as ruas lotadas. Então, essa manifestação aqui hoje é pela flexibilização do comércio com segurança, não reabertura total. Nós queremos trabalhar com segurança. Queremos uma abertura responsável. Estamos aqui hoje nos manifestando, pedindo as nossas autoridades que vejam a nossa situação. Nanuque é uma cidade pequena que já vem sofrendo. O nosso comerciante já vem sofrendo há algum tempo, já vem enfrentando dificuldades no comércio. E a gente está aqui com toda a proteção possível, pedindo que as autoridades olhem por nós, para que a gente possa flexibilizar o comércio de Nanuque. Todos nós já estamos conscientes das medidas de restrição que deveremos adotar. E é isso, nós estamos aqui em todo apoio ao comerciante. De acordo com o promotor de justiça, doutor Tomás Zanella, o chefe do executivo poderá adotar normas, de maneira que o comércio local reabra. Bom, tivemos ciência das manifestações hoje do comércio, do pleito legítimo dos comerciantes para retornarem às suas atividades. No que tange ao Ministério Público, a posição institucional do Ministério Público é de que as prefeituras adotem e sigam a linha das recomendações do Ministério da Saúde e do governo estadual. Obedeçam às deliberações e recomendações desses órgãos. Para que em todo o Brasil e em todo o Estado nós temos uma atuação conjunta e uniforme. Todos sabemos que o vírus não respeita fronteiras e não adianta nada a cada cidade atuar de uma forma que vai ser inócuo o combate ao vírus. Então, o Ministério Público até recomendou aqui ao prefeito de Nanuque para que seguisse essas orientações da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. É lógico que cabendo, tendo aí dentro da sua competência, cabendo a ele tomar a decisão que lhe parecerá a missão política do que lhe parecer devida e de acordo com a cidade.